Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como eu disse, vai ter bastante vídeo agora, então já se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like. Meu nome é Rafael Dozano, estou falando aqui de São Paulo e simbora para mais um React, cara. Agora, nesse vídeo, eu quero apresentar para vocês o que foi feito lá. A Adriane Galisteu, pelo que parece, deu alguns spoilers sobre a gravação e sobre o que a gente pode esperar nessa semana. Olha lá, Galisteu falando sobre a gravação da prova, que está rolando agora com todos os eliminados. Vamos ver essa resenha aqui? Por isso, sabadão, onde eu estou, na fazenda, claro, nessa reta final, eu venho todo dia, tenho ao vivo, direto, e a gente vai se divertir. Hoje, falando em diversão, eu vou reencontrar os peões. Todos eles! Eita! Imaginem, vai ter uma atividade que todo mundo vai participar, valendo o prêmio em dinheiro. Só que tem uma questão nessa atividade. Esse prêmio em dinheiro, vou fazer um spoiler mesmo, será dividido pelo capitão do time, que são os nossos finalistas. Então, teremos cinco capitães, que vão montar os seus times. E depois eles é que vão decidir como é que eles vão dividir essa grana. Se é que eles vão dividir essa grana. Gente, pense, é atividade com apontamento. É atividade com treta. É assim que fala, não é? É fazenda 14, meu. Beleza. Aí a gente já tem a resposta aqui sobre como vai ser a dinâmica. Aconteceu uma coisa na dinâmica e, pelo que parece, Vini foi expulso. Olha lá. Vini falou... Não deu merda, então... É, mas eu acho que foi outra coisa, eu acho que foi outra coisa. Acho que foi outra coisa. Não é possível. Senão... Gente, eles pegaram pelo áudio, eles falaram alguma coisa. Gente, ele falou pra mim. Eu acho que não foi isso, eu acho que foi outra coisa. Eu acho que foi outra coisa. Porque ele veio, ele veio, aí eu falei... Porque senão... Aí ele foi e falou assim... Ó, Gabriel, tá aqui em São Paulo, na Casa da Pétala, tá? Falei, é? Aí ele, é. Eu falei assim, tá dormindo aonde? Aí ele, não, na uma das casas lá. Aí eu falei... Eu acho que foi outra coisa. Eu acho que foi outra coisa. Acho que foi outra coisa. Ele falou que depois... Porque senão ele ia estar dando merda também, pô. Foi isso, cara. O Vini não podia passar informação pra ninguém e ele quebrou isso. Passando informação sobre o namorado da Bia. Eu falei que a Record tinha vacilado, cara. A Record vacilou fazendo uma resenha dessa, cara. A galera não pode ter contato direto. Totalmente fora do conexo, cara. Se você quer fazer um reencontro, faça algo mais preparado. Igual faz no Faro, cara. Uma coisa mais preparada. Não ao vivo ali. Porque senão vai ficar esse cochicho aí, como aconteceu. E a Bia agora já tá sabendo coisas de fora da casa. Parabéns, Record. Você vacilou demais, cara. Eu falei no último vídeo. Falei, galera, isso não pode ter acontecido. Aí a galera falou... Ah, não. Mas não foi só ele que... Não foi só a Bia que pegou a informação de fora. Outros também pegaram. Não. Foi só a Bia. E por isso o Vini foi expulso da dinâmica. Beleza? Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixa o like. Eu volto mais tarde com mais vídeos. Um abração a todo mundo. É nóis. Tô carregando aqui, ó. Nome do canal. No peito, hein. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pros 250 mil inscritos. Vamos ver se a gente pega 500 mil até ano que vem. Olha, é uma meta longa, hein. Vai que dá certo. Pega no ano que vem. 500 mil. Em 2023 a gente já lança 500 mil depois do BBB. Quem sabe, hein. É nóis.